Música 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 Olha a nova minha gerada Aracaju Aracaju tá reina daqui né? Oi menino Dópora antes de fazer prova É Fica lá no mal Aracaju Não quero, não quero, mas a gente não tem uma autógrafa Porque a gente sai por cima Só um jeito de boa A gente também A gente sai da foto Aí quando a gente ainda sai focada né? Música 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 É na loja É na loja Eu tô na loja, tô guardando Ai, eu também tô tirando foto Ai, eu também tô tirando foto Ai, eu também tô tirando foto Eu tô tirando foto Miga, eu tô tirando foto não Só tô fazendo foto Eu tô fazendo foto Ai, fiz foto Música 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 Esse gente foi falso Música 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 Carlin tá ali tirando foto minha Fingindo perfume Música 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 Legenda Adriana Zanotto